Boa noite, minhas irmãs e minhas irmãs, e hoje nos reunimos novamente para fazer a leitura de um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e hoje faremos a parte do capítulo 13, 14 e 15, Mundos de Expiações e de provas. A Terra é um local, é um planeta, digamos assim, que nos auxilia na nossa jornada evolutiva. É um planeta que nos dá as condições de um mundo expiatório para que possamos de forma evolutiva, de forma a que nós possamos aprender constantemente a sermos melhores. A Terra não é um dos piores planetas que existem nessa questão, porque assim sabemos que existem pessoas que vivem nela, que nos auxilia na caminhada. São pessoas boas, que trazem sua história e toda a sua bagagem de outras experiências vividas, que auxiliam muitas pessoas nessa Terra. Por essa Terra já passaram vários tipos de raças. Elas selvagens, que são como se fossem espíritos na infância, que estão aprendendo a se desenvolver logo após quando foram criadas. Saíram das mãos do Criador e assim aprenderam. Depois as semi-civilizadas e assim a Terra foi evoluindo. E com isso, conseguimos entender que as obras de Deus são tão boas, tão perfeitas, que faz com que nós, que por vezes acreditamos ainda ser pessoas boas, sabemos que temos falhas, erros, erros, vícios e por vezes até maldade, quando julgamos ou quando simplesmente não sabemos a dor do nosso irmão e não auxiliamos. Que possamos compreender que esse é um dos estágios que precisamos passar e que estamos nessa Terra, não estamos de férias, não estamos aqui só para gozar das coisas boas que ela nos dá, mas que estamos aqui para passar por todas as situações em que Deus nos coloca para aprender e principalmente aprender a amar. não são provas só de convívio com espíritos, mas também, podemos assim dizer, de convívio com a natureza, onde aprendemos a cada vez mais a observar, ser gratos pela natureza que Deus nos proporciona, esse espetáculo diário, e agradecer também a oportunidade de todos os dias acordarmos e termos a chance de fazer cada dia um dia melhor e um dia em que podemos auxiliar o nosso próximo. E assim, agradecidos pelo evangelho de hoje, onde pudemos compreender que a Terra é um dos mundos de expiação, agradecemos a Deus e Jesus pela oportunidade de mais um dia, agradecendo pela nossa família, pelo alimento que tivemos e por todas as batalhas que vencemos diariamente. que possamos ser pessoas melhores, possamos compreender nossos erros e auxiliar os nossos amigos na jornada evolutiva. Pedimos de forma especial pelas pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus e que possamos ter mais vacinas disponíveis para as pessoas, para que possamos encontrar um melhor caminho de viver novamente em harmonia e em contato com os nossos irmãos. E por isso assim, agradecemos a Deus humildemente dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, principalmente de praticá-lo. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos.